Fala galera do YouTube, quem fala é o Romulo, e hoje a gente vai trazer um Mortal Kombat X. Eu só tenho Mortal Kombat X mesmo, se quiser ver vídeos como Mortal Kombat 3. Eu vou lá cara, fica aí, espera aí, porque eu já estou atrasado, eu vou esperar assim aqui, ai vamos lá, e beijo. Ae galera, deu um bug ali no Resolve, então o problema não é escolher o personagem. É, Mia. Mia, oi Mia. Oi Vidade, você demorou. Ah é, eu estava despistando um homem. Ah tá, Vitória, nossa, tomara que ele não seguiu, né? É, eu acho que não, acho que ninguém vai ver a gente aqui. Ah, ainda bem, né? E aí, você está pronto? Sim, claro que eu estou pronto, eu nasci pronto, Mia. Ai, eu também não sei pronta para esse momento. Ai, 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 agora meu sonho foi realizado. Eu beijar a Vitória e ir atrás da escola sem ninguém ver. Meu pai nem imaginei isso. É, meus também, mas é isso. Ó, eu vou nessa porque meu amigo está me esperando, tá bom? Ai, tá bom, a gente se encontra outras vezes aqui. Tá, tudo bem. Ai, 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 consegui beijar. Ah, com certeza você não quis derrotar ele. Então, agora eu estou, por todo ele, eu estou do lado que está aqui. É, cara, pensei que você já tinha esquecido, você ia ficar mandando um ato toda hora. E hoje tem educação física e eu comecei a ficar louco também por causa disso. Ah, mas educação física é a menor coisa que tem, cara. Mas é claro, a gente sai, vai pra, vai pra... Nossa, eu ia falar que a gente é pra piscina, mas... A gente vai pra quadra, jogar, valeu, chutebol, 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 chutebol e tudo mais. Ai, meu Deus, ele deu pra ele, deixa eu pegar esse bichinho. Deixa eu pegar o Lulinha. Ah, Lulinha está preso, peraí, deixa eu pegar. Ah, meu Deus do céu. Plente o Lulinha. Plente o Lulinha, tá preso. Olha lá, por onde eu pus o Lulinha? Lulinha está em cima do armário. Lulinha está em cima do armário. Peraí, tá faltando uma coisa, Zé. Tá faltando a mamadeira do Lulinha. Coloca lá. É o tetezinho. Tete do Lulinha. Vai, põe o tete do Lulinha. Tete do Lulinha. Pronto. Agora sim. Que engraçado, vem cá, olha aqui. Toma. É verdade, a boca dele já vai tomar o tete. Serio mesmo, vamos brincar porcaria da minha força, que não é essa tua. Eu tô te dando uma surra, não deixa você nem fazer porra nenhuma. Por causa que o Lulinha dá muito trabalho, cara. Dá mesmo. Vem, vem cá. Agora eu te dei aqui, olha aqui. Zecton. Zecton, gente. Vem, desculpa. Vamos para a sala de aula, porque hoje, cara, hoje, hoje, hoje eu vou fazer aquilo que eu tanto te falei por tanto tempo. Faz cinco dias. Ah não, vem aqui. Eu não tô louco. Vem, vem aqui. Sabe aquela menina mais bonita da sala de aula que eu sempre falo pra você? Ah, você. Então. Hoje. Olá, família, tudo certo? Queria pedir pra você. Todos os dias, sem falta, hein. Tereca, eu quero frisar a mente de vocês muito esse ano. Professor, eu queria aprender sobre aula de inglês. Meu filho, se você quer aprender de aula de inglês, essa não é a faculdade certa. Você pode procurar um curso ou alguma coisa. Ei, professor, eu levo para mim aqui, ó. Não, 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 não. Não é, não. Não vou, não. Não vou, não. Meu velho, olha pra mim, não pro seu amiguinho. Prometeiro, eu tô ligando, mas eu já vi. Tô ligando, Léo. Tô brincando, Léo. Pode olhar. Ai, que maluco. Então tá, já que está tudo resolvido, vamos começar a aula, pessoal. Olha, é o seguinte, eu preciso de uma pessoa.